No lugar de alemão na Alemanha porra, tá aqui é Johan Rodrigo pra caralho, eita Lopa da Fugue dia a dia na favela, os criata pesadão tamo daqui Monitorando entre bicos e viela, tá bom de Lucas e Vigaro que é daqui Mano Flamengo pesadão pelo FM, hoje tem baile o 2N vai curtir Ruiz que zaga no copão, nós é sem leme, nós tá aguardando o paisão louco sair Na tropa do Mano LC, só tem disposição, nós vai te matar peixão Na tropa do Mano LC, só tem disposição, nós vai te matar peixão Nós vai te matar peixão Sabe que a tropa do Luque é o terror dos alemão Lopa da Fugue dia a dia na favela, os criata pesadão tamo daqui Monitorando entre bicos e viela, tá bom de Lucas e Vigaro que é daqui Mano Flamengo pesadão pelo FM, hoje tem baile o 2N vai curtir Ruiz que zaga no copão, nós é sem leme, nós tá aguardando o paisão louco sair Na tropa do Mano LC, só tem disposição, nós vai te matar peixão Tropa do Mano LC, só tem disposição, nós vai te matar peixão Nós vai te matar peixão Sabe que a tropa do Luque é o terror dos alemão Sabe que a tropa do Luque é o terror dos alemão Boston, 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 Boston tá de brincadeira Boston, Boston, Boston tá de brincadeira Boston tá de brincadeira Ventar de frente é o Johan Rodrigo Boston tá de brincadeira